Esta semana, as equipes do Departamento de Limpeza da Prefeitura de Pato Branco trabalham na retirada de lixo e entulhos no bairro São João. Uma retroescavadeira e quatro caminhões foram destinados para as ações de combate à dengue no bairro. Aqui no bairro São João, nós entramos segunda-feira, pretendemos até o final da semana que vem realizar o trabalho aqui no bairro. Um trabalho muito intenso, de muito lixo, muito entulho, e até que agradecer à população que tirou e finalmente entendeu a situação da dengue, que é uma situação perigosa e que o povo, todo mundo está tirando o lixo agora, está colaborando bastante e eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho. O São Pedro, nós já terminamos o bairro São Pedro, terminamos o Alta da Glória e agora com esse início aqui, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho assim que possa melhorar a situação da dengue em Pato Branco. A orientação é para que a população vistoria sua residência e terreno pelo menos uma vez na semana. Foi bem significativo os resultados que nós estamos tendo agora em relação à coleta do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente junto conosco e o aumento foi muito alto. Nós tivemos aí de duas semanas para cá um aumento bem alto mesmo de casos da doença, de casos de ocorrência de mosquitos. Então a gente vem através da mídia aqui pedir encarecidamente para a população de que removam os criadouros dos seus terrenos, porque a única forma da gente resolver a questão da dengue é remover os criadouros. Então são uns 10 minutinhos por dia de fazer a vistoria em sua residência, olhar a calha, olhar a caixa d'água, olhar pequenos criadouros que sejam potenciais criadouros em torno do pátio, estar conversando com o vizinho, com o vizinho da frente, com o vizinho do lado, porque o mosquito voa em uma área de 300 metros, então esse mosquito contaminado pode estar contaminando essa área de 300 metros toda. Em caso de sintomas, é preciso procurar a unidade de saúde mais próxima. Com certeza. Qualquer sintoma, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, febre muito alta, manchas vermelhas, petequias na pele, dor no corpo, procure imediatamente a sua unidade de saúde mais próxima ou vá até procurar atendimento para que dê o diagnóstico, para ver se for dengue ou não, para que seja feito o tratamento o quanto antes. Na última semana, o município de Pato Branco teve um aumento considerável no número de casos confirmados de dengue e também de casos notificados da doença. Por conta disso, a administração municipal, a Prefeitura de Pato Branco, decidiu decretar situação de emergência para a dengue. O decreto publicado nesta terça-feira é válido por 180 dias e permite mais agilidade na destinação de recursos para o combate à doença. O atendimento a pessoas com suspeita de dengue passa a ser feito no espaço ao lado da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Esse espaço é importante porque ele vai dar suporte à UPA, que hoje está com uma superlotação normal para os casos que a gente está tendo de dengue, covid e também a influenza. Então, são três, três agravos numa mesma época, o que faz com que as pessoas, então, procurem fora do normal a nossa UPA. O município hoje, a administração, lançou um post aí pedindo às pessoas, então, que vão apenas com um acompanhante para a UPA, para que não façam mais volume do que nós já estamos aí hoje na UPA.